Jeep Compass 2022 e Alexa. Ué, o que eles tem a ver? Vamos lá, vou explicar. Pessoal, imagina só você poder dar comandos para a Alexa para poder travar, destravar seu carro, ligar seu carro. É isso mesmo. Através de um aplicativo que a Jeep disponibilizou, você tem todas essas funções disponíveis na palma da sua mão. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que vocês estão em casa, vocês estão prestes a sair, só que o carro está na garagem, ou de repente está no sol, está um calor danado e você quer que dê uma refrigerada antes de você entrar no carro. Alexa, peça para a Jeep ligar o motor do meu carro. Diga seu código de voz de quatro dígitos. 2860. Claro, a solicitação para dar partida no motor do seu veículo foi enviada. Olha que maravilha. Sem eu pegar na chave, sem eu chegar perto do carro, aliás, quilômetros de distância do meu carro, eu posso ter esse comando. Pessoal, isso é tecnologia, isso é o novo Compass 2022 e Alexa.